Esse vídeo tem por objetivo apresentar a planilha de gestão financeira para pequenas empresas que vai te dar uma possibilidade de fazer uma melhor gestão financeira mais completa do seu negócio com uma visão mais contábil, ok? Então você vai ter acesso aqui a essa planilha que contém seis abas, seis páginas aqui basicamente. A primeira página é a página configurações, onde você vai colocar aqui o ano contábil, por exemplo, 2024, ok? Aqui você vai manter atualizado a lista de tipos de movimentação. Tudo que for um vai começar, tudo que começar como um, melhor dizendo, vai representar lançamentos de entradas e tudo que começar como dois vai representar lançamentos de saída. Isso aqui nem precisa mexer, pode deixar do jeito que está, ok? Tipo de lançamento, a pagar e a receber. Também já está previamente cadastrado aqui, não precisa mexer. E você só vai mexer mesmo no ano contábil para definir aqui o ano contábil e nas contas. Então aqui, por exemplo, eu tenho alguns exemplos fictícios de contas. Conta em caixa, o dinheiro vivo da loja ou da empresa, e as contas bancárias, por exemplo, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, PicPay, entre outros, ok? Aqui na aba contas, eu começo a cadastrar o meu plano de contas, iniciando aqui pelas categorias de contas. Então aqui, o primeiro passo é selecionar se aquela categoria é uma categoria do tipo de entrada ou do tipo saídas, ok? E aqui eu já tenho algumas categorias, inclusive as categorias mais utilizadas dentro das empresas, de entradas e saídas financeiras. Então eu tenho aqui 1.1 receita barra faturamento, depois 2.1 custos variáveis, 2.2 despesas fixas, 2.3 investimentos, 2.4 movimentações não operacionais, e 1.2 receitas com alugueles, ok? Se porventura você quiser colocar aqui, especificar mais uma entrada, por exemplo, basta você vir aqui embaixo, selecionar entradas, e aqui você colocar 1.3, só seguir a sequência aqui, ok? Tracinho, espaço, sempre colocando o espaço antes do tracinho e depois do tracinho. Eu vou colocar aqui, por exemplo, receitas de vendas, ok? Mas que é um exemplo que poderia entrar aqui dentro de receitas barra faturamento, beleza? E aqui em grupo de contas, indo aqui para o menu 2.2 grupo de contas, eu continuo o cadastro das categorias de contas. Então aqui, por exemplo, eu já tinha lá o tipo de movimentação, que agora está em cinza, porque é uma fórmula, ok? E aqui eu selecionei, já lembrando que essa lista, essa tabela, já vai previamente cadastrada para você, ok? E aí eu já selecionei aqui as categorias de contas que eu cadastrei aqui na aba 2.1, ok? E depois eu criei os grupos de contas dentro de cada categoria. Então tudo que começa, lembrando que tudo que começa com 1 são as entradas de dinheiro, são as receitas, e tudo que começa com 2 são as saídas de dinheiro, as saídas financeiras. Ou seja, as despesas e os custos, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui 2.2.1, é uma despesa fixa, despesas financeiras. 2.2.2, também é uma despesa fixa, despesas administrativas. 2.2.3, também é uma despesa fixa, é uma despesa com o pessoal, ok? Aqui eu tenho algumas linhas de investimento. Investimentos em marketing, investimentos em bens materiais, investimentos em desenvolvimento empresarial, outros investimentos, está tudo dentro da categoria de investimentos, beleza? Aqui eu tenho receitas de serviços, receitas de vendas, 1.1.1 e 1.1.2, está tudo dentro do 1.1 receita barra faturamento, beleza? Então você vai abrindo aqui e vai detalhando. Isso aqui também já vai previamente cadastrado aí para vocês, beleza? E aqui no item, no menu, seguindo aqui o menu 2.3, eu tenho os planos de contas. Então aqui eu tenho em cinza, já com as fórmulas, os tipos de movimentação, as categorias de contas e os grupos de contas, cadastrados na aba anterior. E aqui, por exemplo, receitas de serviços. Dentro de receitas de serviços eu tenho honorário recorrente. Então eu abri mais um ponto aqui, 1.1.1.1, honorário recorrente. 1.1.1.2, honorário registro alteração em baixa. 1.1.1.1.3, honorário, outros serviços, beleza? Poderia ser, por exemplo, receitas com vendas, né? Você poderia cadastrar aqui receitas com vendas. E aí seria 1.1.2 receitas de vendas, né? Que já está até aqui. E aí dentro de 1.1.2, você acrescentaria o 1 aqui, o ponto 1 no final, para descrever a conta, ok? Então aqui eu tenho a maioria, a maior parte das contas utilizadas, dos planos de contas, dentro de um plano de contas de qualquer empresa, de qualquer tipo de empresa, ok? Tem aqui investimentos em marketing, por exemplo, 2.3.1. Tudo que começa com 2.3.1 é investimento em marketing. E aí dentro eu tenho papelaria, folder, cartão de visita, etc. Site e internet. O final 3, mídias e propaganda. O final 4, realização de eventos. O final 5, prestadores e serviços de marketing. E o final 6, outros investimentos em marketing. Então eu tenho um detalhamento maior aqui no plano de contas, ok? Aqui no item 3, eu tenho o cadastro dos fornecedores. Então aqui eu tenho alguns dados aqui fictícios. Essa aba aqui, ela vai em branco para vocês. Então basta você preencher aqui com os nomes das empresas aí, ou das pessoas físicas que são seus fornecedores, ok? Em cada linha aqui. E aqui eu tenho a grande base de dados aí que alimenta os relatórios e o dashboard. Então aqui eu tenho o livro caixa. No livro caixa diário, eu vou fazer todos os lançamentos de entradas e saídas financeiras. Então por exemplo, eu tenho aqui no final, dia 26 do 12, reformas e estrutura. Então eu vou sempre selecionar um plano de contas, que foi a última conta, a última coisa que nós cadastramos aqui no grupo, na área aqui do menu de contas, ok? Então ele já pega, já puxa automaticamente o grupo de contas e a categoria de contas daquele plano de contas que nós selecionamos. Por exemplo, equipamentos. Equipamentos está dentro de investimentos bens materiais, que está dentro de investimentos, ok? Energia elétrica, uma conta de energia elétrica. Como ela começa com 2.2.2.3, ela está dentro de despesas administrativas, que está dentro de despesas fixas, beleza? Aí aqui, na coluna cliente, se for uma receita, você informa aqui, você digita o nome do cliente. E se for uma despesa ou um custo, você seleciona um fornecedor previamente cadastrado aqui na aba, na página fornecedores. Muita gente me pergunta, por que eu não criei um cadastro de clientes? Porque a maioria das empresas, que são comércios, elas não têm venda B2B, são vendas B2C. Só que, geralmente, os fornecedores são sempre os mesmos. Por exemplo, uma loja de roupa. Você tem lá sempre os mesmos fornecedores daquelas marcas das roupas que você comercializa dentro da sua loja. Porém, você tem clientes, N clientes diferentes, que você não sabe nem o nome da pessoa. O cara vai lá, compra uma camisa na sua loja, passa lá no débito, no crédito e vai embora. E você nunca mais vê aquela pessoa. Então, você pode criar aqui um grupo, por exemplo, a venda na loja. Ou se você tiver aí uma rede de lojas, venda na loja A, venda na loja B. Ou se você souber o nome do cliente de fato, você vem aqui e digita o nome do cliente, para você ter um controle melhor, para você criar outras análises mais voltadas para clientes. Aí, aqui você tem o histórico, que você não é obrigado a preencher, mas você pode preencher para aguardar, para criar alguma observação, alguma coisa nesse sentido. Aqui tem o tipo de lançamento. Então, tudo que é receita, você vai selecionar a receber. E tudo que for despesa ou custo, ou seja, saídas, tudo que começar como 2, vocês vão selecionar ou apagar. Aqui é o valor previsto dessas receitas e despesas, de cada linha de receita e despesa. E aqui o valor realizado. Aqui, você tem uma coluna de diferença, que está em cinza. Lembrando, vocês sempre vão preencher as colunas em branco. As colunas em cinza contêm fórmulas. Então, não é para digitar, não é para preencher nas colunas em cinza. E aqui no final, você vai selecionar a conta que você cadastrou lá em configurações. Aí, aqui você tem, vindo aqui para o menu 5, que são os relatórios, você tem aqui 7 tipos de relatórios diferentes. Vou explicar rapidamente aqui, um por um. Então, você tem aqui o relatório de fluxo de caixa diário, que ele te dá aqui uma visão como se fosse um DRE, só que por dia, do previsto realizado e da diferença, do mês selecionado aqui. Então, por exemplo, eu estou com março aqui, ele está me mostrando tudo de março. Deixa eu voltar aqui para 2023, porque todos os dados lá do livro caixa estão com datas de 2023. Então, aqui já aparece alguma coisa aqui no dia 5 de março. Se eu for andando para o lado, ele me mostra aqui alguns outros valores aqui de lançamentos, no dia 7, no dia 12, no dia 15 e assim por diante. Agora, eu quero visualizar janeiro. Então, aqui eu já vou conseguir visualizar algumas coisas de janeiro também. Beleza? Aí, eu quero visualizar outubro. Também vou conseguir visualizar se eu for andando para o lado aqui de 1 a 31 de outubro. Aqui no final, inclusive, eu tenho um total, um totalizador aqui do que foi previsto, do que foi realizado e da diferença. Aqui, depois disso, eu tenho o DRE, que é basicamente a mesma coisa, a mesma visão, só que por mês, está legal? Seria, no caso, o relatório de fluxo de caixa mensal, mas com a visão contábil. Beleza? Aqui eu tenho esse percentual AV, que é a análise vertical, e o percentual aqui, a partir de fevereiro, AH, que é a análise horizontal. O que significa isso? O AV é o quanto que representa aquela despesa dentro do total de receitas. É sempre em cima do total de receita. Isso é um conceito contábil, inclusive, que é a análise vertical. A análise horizontal é sempre um mês contra o outro. Ou seja, qual foi a variação de um mês para o outro do realizado, daquela mesma conta ou daquele mesmo lançamento de conta. Aqui eu também tenho de janeiro a dezembro, a mesma coisa, e o total do ano aqui no final, previsto, realizado, e a diferença. Depois eu tenho o relatório de contas a pagar. Então, esse relatório já me mostra aqui todas as contas a pagar, mesmo que eu já tenha pago, no caso. Aqui eu seleciono um mês, e ele vai filtrar para mim só o contas a pagar daquele mês. Eu posso também filtrar por fornecedor e também por conta. Aqui, no 5.4, eu tenho o contas a receber, que é basicamente a mesma coisa. A diferença é que aqui eu tenho no lugar de fornecedor o nome dos clientes. Aqui eu tenho, no 5.5, um relatório mensal do contas a pagar, mais bacana, mais bonito aqui, mais sintético, digamos assim. Então, aqui eu posso filtrar um fornecedor para visualizar aqui o que foi previsto, o que foi realizado, e o a pagar, ou seja, a diferença de um para o outro. E aqui também por conta, beleza? E aqui do lado, o contas a receber, tudo que é previsto, tudo que foi realizado, e a diferença, o a receber, o que está faltando receber ainda, e o percentual em cima do realizado. Então, aqui eu posso filtrar por cliente, e aqui eu posso filtrar por conta, ok? E, por fim, eu tenho o relatório de saldos, o 5.7. Ele está me dando aqui o saldo atual de cada conta, ok? Para eu conseguir visualizar os dados atuais, basta eu clicar em atualizar, sempre. Para qualquer relatório, para que os lançamentos e os valores que eu alterei, eu imputei aqui no livro caixa, que é a minha base de dados, reflitam aqui nos relatórios, beleza? Sempre clicar em atualizar quando eu fizer alguma alteração aqui na base do livro caixa. E lembrando, para eu criar, para eu lançar novas contas aqui, ou novos lançamentos financeiros de entradas ou saídas, basta eu vir aqui embaixo e colocar, por exemplo, o dia 24 de janeiro de 2024. Ele já puxou aqui a tabela para baixo, aí eu venho aqui e seleciono o lançamento que eu quiser, ele já vai trazer aqui para mim tanto o grupo de contas quanto a categoria de contas, ok? E aí eu vou preenchendo até o final. Lembrando, eu só posso preencher as colunas em branco, as colunas em cinza contém fórmulas, então eu não posso digitar em cima das colunas em cinza, ok? E vindo aqui para o dashboard, que é a nossa cereja do bolo aqui, eu tenho indicadores financeiros em cards e gráficos que me mostram aqui valores, como receita e faturamento, total de receita e faturamento do ano, custos variáveis, despesas fixas, total de investimentos, movimentações não operacionais, resultado líquido e o ponto de equilíbrio médio, isso em cards, ok? E aqui eu tenho os gráficos mostrando, por exemplo, os 10 maiores fornecedores, os 10 maiores clientes por valor financeiro, por valor monetário, o resultado líquido, que nada mais é do que o que está sendo realizado versus o previsto, ok? As 10 maiores contas de saída, as 10 maiores contas de entrada, ou seja, eu sempre pago mais pelo Itaú e recebo mais pelo Bradesco, ok? Aqui eu tenho a receita mensal, os custos variáveis mensais e as despesas fixas mensais. E aqui eu tenho também os investimentos mensais e o ponto de equilíbrio mensal, ok? E aqui eu também posso filtrar por mês, aqui embaixo, tá legal? Então é isso, pessoal, espero ter contribuído aí para auxiliar aí no processo de gestão do seu negócio, no processo de tomada de decisões aí do seu negócio, e eu desejo muito sucesso para você com essa planilha. Grande abraço!